Ai mãe, não, pra mim não dá mais. O Rubens é muito egoista, ele grita comigo todas as vezes que eu vou falar com ele. Ele é machista, ele não aceita o que eu falo, ele não aceita a minha opinião. Esse dia eu fui questionar ele por causa de uma situação que aconteceu na casa dos nossos amigos, ele não quis saber. Oi, aí cara, tudo bem? Beleza, tem aquele café hoje pra nós tomar aí. Ele falou que eu tenho que ficar quieta, que eu grito, mas eu não grito. Quer dizer, eu grito, mas é porque ele grita também, entendeu? Eu tenho sim, cara, o que aconteceu? De novo, cara. De novo você brigou com ela? Tem uma louca dentro de casa lá que fica mexendo o saco, aí eu não aguento e já saio fora logo. Mas eu tô cansada disso, ele não aceita o que eu falo, aí pra mim já deu, acho que assim ó, eu e o Rubens, já era. Acabou o nosso tempo junto. Ô minha filha, será que você já parou pra refletir? Poxa, cara, mas de novo, hein? De novo? Poxa. Vai tranquilo, entra e vamos lá tomar um cafézinho. Vamos embora, então. Se o erro tá chamele, o erro tá ali em você também? Será que você não parou pra pensar que você também é um pouco egoísta? Não, eu não sou egoísta. Eu, eu... Aí, bora ligar a TV lá, hein, pra existir aquele jogão. Ó, cara, antes de ligar a TV, ó, tô vendo que você tá meio abatida aí, né? Eu sei que é difícil essas coisas, cara. Eu tento falar com ele, sabe, mas... Se ele grita com você, se ele trata você dessa forma, porque tem um motivo pra isso. Porque você também é uma brabinha que você também, às vezes, fala alto com ele. Às vezes você não usa de sabedoria pra você refletir. Ó, mas por que você não vai lá e pede perdão pra ela? Pede desculpa e fica numa boa. Pra não ficar com essa preocupação na cabeça, no coração, né? Ai, Dionisão, se fosse tão fácil assim, eu ia lá pedir desculpa, se acertava com ela. Aonde tá a tua falha? Não adianta você querer dormir separada, não adianta você querer ficar num quarto ali no outro quarto. Isso não vai resolver nada. Sabe o que você tá fazendo? Você tá destruindo o teu casamento. Mas a questão é que os dois tem um gênero forte, sei lá, a gente vai conversar, é só confusão, pau quebra e... Ah, eu já fico com raiva louca pra não xingar ela, eu já saio de perto. Por isso que direto eu venho aqui na tua casa te encher o saco. Porque às vezes eu me sinto melhor aqui na tua casa que lá na minha própria casa, lá. É, cara, mas você tem que entender uma coisa. Porque você não tá usando de sabedoria pra agir diante dessa situação. Tá, mãe, mas ele me estressa. Essa é aonde você tem que olhar a tua falha primeiro. Porque se o teu marido tá agindo dessa forma com você, porque ele tem um motivo. Tem algo nele que tá incomodando ele, que ele tá vendo em você. Ó, você vai ir pra sua casa, você vai olhar pra ela, você vai levantar e você vai ver ela. Você vai comer junto com ela, você vai sair e você vai também tá com ela. Então, afinal das contas, vocês vão estar juntos sempre, porque você casou com o meu filhinho, tá? Afinal das contas, cara, você vai acabar ficando junto com ela pra sempre, porque foi a escolha deles, né? Você quis casar com ela, ela quis casar com você. Só que você que não tá se refletindo, você não tá se olhando pra ver onde que tá a tua falha. Você tem que se examinar, você tem que ver onde tá teu eu também. Não seja assim dessa forma. Olha com olhares diferentes. Veja que tem um jeito, se há algo que tá provocando, ele irá desse jeito com você ou gritar com você, é porque tem esse motivo. Não, você tem razão, né, Jonah? Não precisa pesar minha mente também, né? Não, é que é uma realidade, cara. Então você se reflete, examine bem e veja bem aonde tá a tua falha também. Que as coisas vão mudar, você vai ver como as coisas vão mudar. Vocês vão estar juntos e... Querendo ou não, cara, tantas as coisas que passam na sua vida, se você é uma vida, eu te conheço. Quem que tá perto de você sempre? É ela? Tá, amanhã eu vou ver o que eu posso fazer. Vai conversar com ele, mas não vai irada não, vai com calma, com tranquilidade. Não importa o que aconteça, ela tá perto de vocês, vocês podem ver, ah, isso tudo. Mas ó, resumindo, o conselho é que eu te dou, cara. Vai lá, pede perdão pra ela, pede desculpa, pra ficar tudo numa boa, pra vocês acordarem do manhã cedo, dar um sorriso no rosto, comer felizes, passear felizes. Senta, conversa com ele que você vai ver que as coisas vão se ajeitar, tudo vai mudar. Tá, eu vou tentar, cara, mas você já sabe como que eu posso. Faz esse esforço, cara. Você vai ver uma grande diferença quando você fazer isso. Faz esse esforço aí que vai valer a pena, beleza? Melhor que você ficar com essa mente, a batidão aí, tá bom? O diálogo é tudo de bom dentro de um casamento. E é isso que você tem que fazer. Valeu, mãe. Johnny, o conselheiro. Rapaz, devia ser psicólogo, hein? É, valeu, rapaz. Bora, ligar isso aí. Vamos lá, então. Eu gosto aí. Eu vou comprar um outro, só não tá pressionando. Meu céu. Eu vou, Ben. Eu... Eu queria falar com você. O que foi? O que é? Você já veio querer bregar comigo logo cedo? É, claro, né? É porque eu não lavei a louça ainda, né? Eu sei, foi o nosso tratado. Eu não tinha dedicado a lavar a louça, mas não deu tempo. Eu tava ocupado. Tá bom. Eu vou lavar. Se você vier aqui, me encher o sapo por causa disso, ó. É melhor você ir pra lá. Tá bom, Rubens. Eu não vim falar disso. Dá pra você me escutar? Meu Deus. O que você quer, então? Fala de uma vez. Meu Deus, você sempre vem brigando comigo, gritando comigo. Você não presta atenção no que eu falo? Vindo estressado por aí? Poxa, vamos aprender a conversar? Ah, agora você quer conversar, né? Se você soubesse conversar, já é normal a gente brigar, quebrar o pau dentro dessa casa, que eu sei. No final de tudo, eu já vi esse filme, tá? A gente vai discutir um monte, então, ó, já tô sem paciência. É melhor você sair de pé de mim, então. Olha aqui, Rubens. Eu sei que você vai querer discutir. Você tem que parar com essa grosseria. Você tem que aprender a falar comigo com respeito. Eu não tô sendo gross... Não, você já quer vir discutindo comigo desse jeito. Não é assim que eu vou achando as coisas. Esse é o meu jeito de falar. Eu tô falando normal. Não, esse seu jeito de falar eu conheço, tá? Porque quando a gente namorava, você não era assim. Ah, você já vai querer atacar agora o meu passado? Você já tá querendo vir assim, falar desse jeito comigo, Rubens? Que ridículo. Meu Deus, tá. Tá, não é assim que você fala com a sua esposa. Ai, meu Deus do céu. Ai, quer saber, Rubens? Você quer saber que se lasque tudo? É isso que você sabe fazer. Eu tô cansada de você. É isso que você sabe fazer, né? É isso que você sabe fazer. É isso mesmo, porque eu tô cansada de você. Dá licença que eu não quero olhar pra sua cara. Assuma daqui, vai. Deixa eu subir mesmo, eu tô cansada disso. Não quero te ouvir. Sabe, eu sempre a mesma coisa, todo dia. Gente, não tinha problema dentro de casa. Tinha uma, eu fico me perturbando toda hora. Ai, meu Deus do céu. Nem esqueci de dar o café agora pra conseguir. Vou ter que tomar um café na rua. Aí, eu queria conversar com você. Podemos? O que você quer, Rubens? Você vai vir aqui falar um monte de coisa na minha cara de novo. Você vai vir aqui me cobrar um monte de coisa. Dizer que eu tô totalmente errada, que eu tenho que aprender a ser uma mulher direita. É isso que você vai falar pra mim. Você quer saber, Rubens? Eu tô cansada dessa sua cobrança, dessa sua ignorância. Porque você só vem falar comigo pra fazer isso, sabe? Você só quer me ver lá embaixo, parece. E eu não quero falar com você. Aí. Eu não quero falar com você, Rubens. Com você não existe diálogo, não existe conversa. Meu Deus do céu, qual é o seu problema? Eu só quero conversar com você. É pedir demais. Tá vendo, Rubens? Você já quer gritar comigo. Eu gritar? Você que começou? Por que você tá assim? Você só vem cobrar as coisas de mim. Eu não quero saber. Sai da minha frente, Rubens. Eu não quero ver a sua cara. Mas você nem deixou eu sentar do seu lado pra conversar. Você nem quer saber o que eu tenho pra dizer. Eu não quero saber. Não tem o que eu saber. Você só quer cobrar. Você quer saber, Rubens? Eu tô saindo. Eu não quero mais olhar pra sua cara. Ah, é assim então? É assim. É bem assim. Você vai pra onde? Não te interessa. Ah, é. Casamento que se exploda, né? Não existe mais casamento aqui dentro dessa casa. Vai, some daqui então. Ah, então eu ia pra mais nada também. Sabe? Não tem como ser feliz desse jeito. Não tem. Ai, meu Deus do céu. Mãe, eu tentei. Eu fiz de tudo. Eu tentei conversar com ele. Eu tentei mudar minhas atitudes. Mas nada deu certo. Ele continua sendo egoísta. Aí, gente, desculpa de novo. O cara tem que falar, mas... Sabe que você é meu amigo? Já virou meu conselheiro, né? Meu psicólogo. O pau quebrou de novo na casa. Pra mim já deu, acabou. E... É isso. Eu vou separar. E nada que você me disser vai fazer eu mudar de ideia. Nada. Então é isso. Chega. Poxa, cara. Eu fico triste com isso. Ai, cara. Desculpa trazer isso aqui pra você. Tá... Daqui a pouco eu vou ter que te pagar. Não. Já virou consulta. Bom, filho, o que eu tinha de falar pra você... Eu... Eu falei. Eu te aconselhei. Só que se você tomou essa decisão, eu não posso fazer nada. E também... Não se preocupe, eu sou seu amigo, cara. Mas não dá. Eu não entendo, cara. Eu não entendo o que acontece. Eu até tentei conversar com aquela criatura. Mas não dá, cara. Não dá. Eu não tô vivendo o que você tá vivendo. Eu não tô na tua pele. Só você sabe o que você tá passando. Não seria bom, sabe? A decisão que você tá tomando. Cara, você quer que eu fale real, sabe? Eu não sei mais o que eu faço, Johnny. Eu não sei, cara. É difícil mesmo. Eu sei. É difícil. Mas quer que eu te fale real? Sabe o que tá faltando na vida de vocês, cara? Realmente? Mas eu não posso fazer mais nada. Eu já tomei minha decisão. Pra mim, chega. Já deu. Chega, 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 chega. Antes de eu te falar, vou te explicar. Bom, é assim, pra você entender. Licença. Se você sabe, falei. Porque eu já não sei de mais nada, cara. Meu Deus do céu, o que eu faço? O que que eu faço? Minha mulher vive mais na casa da mãe dela do que aqui. E eu... Também tô vivendo. Vai, atende. Vai, atende. O que foi, filha? O Rubens me ligando. Posso que quer ligar pra me encher o saco, falar um monte. Eu não vou atender. Não, tá mandando o áudio. Oi. Eu sei que você tá nervosa comigo, não quer me atender. Mas... Escuta com atenção e com calma o que eu vou falar. Eu... Só queria te chamar pra sair hoje. Tá bom? Vem aqui em casa. Eu quero te levar num lugar. Tá bom? Eu vou estar te esperando aqui. Ô mãe, eu vou lá pra casa, tá bom? Tá bom, filho. O que que é isso? Por que que você tá arrumado assim? Que bom que você veio. A partir de hoje estaria indo na igreja e vou aceitar Jesus Cristo. E eu quero aceitar ele junto com você. A partir de agora, Deus será prioridade na nossa família. Porque eu aprendi que é somente Jesus Cristo que vai poder nos ajudar e nos transformar numa pessoa melhor. Por mais que a gente esteja cercado de bons conselhos, é somente Jesus que vai poder restaurar o nosso casamento e nos ajudar, sabe? A vencer as dúvidas. Você quer ir comigo? E você resolveu aceitar Jesus assim do nada, mudar de pensamento do nada. Não foi do nada. Um amigo meu me ensinou que essa mente é o Espírito Santo que tem poder pra convencer o homem do pecado. Cara, eu vou te explicar num termo simples. Aqui, ó. O casamento tem que ser igual um triângulo. Você tem que ser antigo. Ó, aqui tá você, aqui tá a sua esposa. E acima de tudo, tá Jesus Cristo. O que que acontece? Quando você, o alvo de vocês é Jesus Cristo, presta atenção. Quando vocês colocam Jesus em primeiro lugar, vocês vão trilhando pelo caminho. O que que vai acontecendo aqui, ó. Vocês indo até Jesus, colocando Jesus em primeiro lugar. Vai estreitando. E conforme vocês andando com Jesus, se aproximando dele, Vocês automaticamente se juntam. Se tornam um. Quando Jesus Cristo tá no meio. Agora, quando vocês começam a discutir, Quando vocês começam a não colocar Jesus em primeiro lugar, Se resolver por vocês mesmos, Vocês vão se afastar. Se afastar. Se afastar. E acaba tudo. Nossa. Você tá me entendendo? O alvo é sempre Jesus Cristo, cara. Nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. É uma realidade. Você já percebeu? Você vem aqui várias vezes. Eu te dou conselho e tudo, mas nada adianta, nada resolve. Porque o centro é o Senhor Jesus Cristo, cara. Vocês estão tentando resolver com as suas próprias palavras, Com as suas próprias atitudes. E, cara, você vê que não resolve nada. Comece a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Coloca Jesus no casamento de vocês, cara. Que você vai ver que vai melhorar. Você não tem nada a perder. Tenta fazer isso. A gente faz tantas coisas. Não custa nada. Verdade, a gente não sabe razão, cara. Poxa, você abriu meus olhos agora. Olha, cara. Eu sei que você ama ela. Ela também ama você porque ainda vocês estão juntos. Você quer que o casamento de ambos, cara, seja destruído, assim, do nada. Às vezes coisas bobas. Porque quando um vai aprender o outro. Não vale a pena, né, irmão? Você vai ficar depressivo. Você vai ficar angustiado. E vai saber quanto tempo vai levar pra você superar isso. E compensa você viver lado a lado com ela. Ambos primeiramente com Jesus Cristo. Nas suas vidas, no seu casamento e tudo que vocês fazem. Tamo junto e feliz. É assim que acontece a vida. Tudo bem? A gente vai junto sim. Eu vou com você. Eu espero pra você se arrumar. Tá. Me desculpe também. Eu tava muito nervosa. Fala, Johnny Conselheiro. Só tô te mandando essa mensagem pra te agradecer e dizer que já está dando certo. Obrigado, meu amigo. Quanto mais perto de Deus vocês estiverem, mais perto um do outro vocês também estarão. E quanto mais distante de Deus vocês estiverem, mais distante um do outro vocês estarão.